Vamos! Vamos agora! É bloco baixo que chama E esse moleque, treinador? Eu sou o Nex de você Eu sou o Nex do Nex do Universal Ei! 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 O cara tá muito caro O cara tá muito caro Não é no Fag não Ele resolve Ele resolve O Fag Olha ali, pô Leve, leve, pô Leve, leve, pô Leve, leve, pô O lateral é o Cadu O Ala tá de center-back, pô Olha, bom, olá, olá Cuidou! Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, blá, 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 blá Percebam, pô Todo mundo marca bem os primeiros 15 minutos, começa a cansar, favorece um time com menos resistência. O cara tá muito torto. Olha lá Everton, a luz linda do céu ali. Ganhou! Bora quem? Bela bola, vai pra cima. Calma, calma, calma. É tu, é tu Rafa. Volta. Não, calma o bebê. É o Átila mano. Sim, calma. Quem que é o olheiro você me falou? Ei cara, é o olheiro aqui do lado, eu não, não moro mesmo. É verdade, tá dando todas as paradinhas. Do lado de lá, o cara tá dando as paradas ali. O que é que é? Ah, meu senhor. Ei! 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 Gol! Gol! Boa! 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 Boa!!! Boa! Boa! Beleza! Boa! Deve ter sabore na torcida. Caralho meu... ���a que você vai brigar aqui olha? Tudo bom. Ei, a chuva! Começou? Não tô chegando lá, né? Nossa, dá pra ver lá que tá chovendo sem chover. É mesmo. Vai usar em mim isso daqui, ó. De novo, mano. Você tá aqui do lado. Você é pra mim. Boa, rapaz. Mas não vai chover aqui. O vento tá indo pra lá. O vento tá indo pra lá. Pela bola. O vento tá indo pra lá. Abri, abri, abri a arma. Não, vem pra cá, Everton. Os dois bonitinhos, mig. A torcida vai dar de um dia. 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 Agora tá de boa. Agora tá de boa. Bora, Silva. A torcida vai dar de um dia. 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 Ganhou. Ah! Vamos! 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 Pela bola Põe pra cima Pressiona, pressiona Põe pra cima 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 Põe pra cima